Música Após algumas reclamações de moradores, a TV Bom Dia veio até a estrada paralela à Transbrasiliana e comprovou que o trecho está recebendo a devida manutenção e daqui a alguns meses o trecho deve receber uma nova canalização. Segundo Leandro Basso, os problemas relatados se devem ao fato do rio transbordar quando chove, o que faz com que a água invada a estrada. Como as imagens mostram, o serviço já foi feito, não era o problema da proporção que havia sido alardeado pelas redes sociais e está aqui. Teremos outras intervenções que é a ampliação da canalização deste código que por vezes em dias de chuva ele passa por cima da estrada. Outro ponto enfatizado pelo secretário é que a estrada em questão é de responsabilidade da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, que atualmente cuida mais de mil quilômetros de estradas vicinais. Nós estamos aqui nesse trecho que dá acesso à sede campestre da Caixa Econômica, também do Hospital de Caridade, onde houve nos últimos dias reclamações quanto à conservação da estrada vicinal, que é de responsabilidade da pasta da agricultura. No mais as ações de um todo da pasta, em várias frentes do nosso município, porque temos mais do que mil quilômetros de estradas vicinais. No momento em que todo o implemento agrícola tem sido aumentado, as proporções, os volumes de carga, o trabalho da Secretaria tem sido bem intenso. E ser secretário é estabelecer prioridades. Vimos aqui, sanamos essa situação neste local e estamos resolvendo, na medida do possível, dentro de toda a limitação de recursos e equipamentos, as demandas que chegam até a nossa secretaria.